Bom galera, vamos iniciar aqui a fase, lembrando que aqui a intenção não é bater recorde de ninguém, tá bom pessoal? E sim dar a dica aí para facilitar para que vocês passem, afinal de contas a gente está perseguindo aqui a platina. Ok? Começou, vamos cuidar aqui em aumentar o nosso multiplicador. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Aqui à direita tem um baú, tá? Será que esse é o mesmo lugar? Lembrando tá pessoal, façam exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? Se eu passar de uma luz é porque provavelmente eu vou voltar depois no momento certo para pegá-la e a gente vai considerar isso nos demais vídeos também, tá bom? Estou dando um tempinho aqui enquanto rola toda essa reflexão aí da Lara. Peguei agora a luzinha e venho aqui no mural. Esse aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. No mural a gente segue para cá. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla. Injustamente assassinado pela ordem da Trindade. É o profeta. Falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as atas. E aqui por último. Meu grego tá um pouco enferrujado, mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais. Agora sim, a gente vai seguindo. Após essa CG, pessoal, lá no fundo tem um balão, tá? A gente vai tentar acertá-lo daqui. Eu não sei se a gente já iniciou aqui com a munição. Mas se tiver iniciado a gente já sapeca, tá aqui mesmo, tá? A gente vai conseguir mais de quatro mil de pontuação. Vendo ali, ó. Vou te dar até o zoom aqui. Quem dera o papai pudesse ver isso. Conseguimos. Mais de quatro mil de pontuação, é ótimo. Vou pôr aqui. Vou te dar até o próximo. A gente vai atirar agora nos balões que ficaram pra trás Um belo visual, hein? Que jogo lindo A Ordem da Trindade perseguiu o Profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido Droga, não é possível Não, não, não... Não, não, não. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A Ordem da Trindade. O Profeta. Morto pela Ordem da Trindade. Com esse bônus, com essa combinação de cartas que a gente tem aqui, galera, com um bônus de 425%, a gente vai conseguir... chegar no mínimo que a fase pede, talvez aí já com 35 mil a 40 mil, a gente já passaria aí com tranquilidade, tá? Só lembrando a vocês que eu já fiz aí um vídeo, explicando aí como é uma forma de tutorial, explicando como funciona a meta de corte de House of the Dumber Rider, tá, pessoal? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. E aqui a gente já vai estourar esse balão, essa lanterna. Vou fazer aqui, tá? Não vamos deixar zerar o multiplicador por enquanto. Daqui, galera, vocês vão atirar naqueles balões lá no final, tá? Vamos subindo aqui. E daqui a gente vai atirar naquele balão lá. A gente conseguiu ver mais 6 mil de pontos. Chegou aqui, fica parado. Deixa pra passar sobre a luz. A gente zerou ali, mas tudo bem. Era pra ter zerado. Tinha um vaciluzinho aqui. Mas enfim, a gente já conseguiu aqui uma pontuação mais do que suficiente. Talvez até o dobro do que a gente precisaria. Pra obter aí o mínimo da pontuação, que são 165 mil, né? Acho que é mais ou menos isso. Bom, galera, aqui a gente vai descer, tá? Vamos explorar primeiro aqui a parte inferior. Tem um balão ali. E tem outro aqui em cima, que a gente não consegue atirar daqui, enfim. Cuidado com a armadilha aqui, proteção. E aqui vocês vão correr o mais rápido possível, com cuidado aqui com a armadilha, tá? Tô chegando aqui, pessoal. Preciso aumentar o nível da água. A gente vai liberar logo essa tábua aqui, ó. A gente vai precisar de ela aqui um pouquinho mais à frente. Vamos atirar ali no balão. Tem um balão aqui acima da gente, ó. Tira nele também. Essa parede tá fraca. Eu devo conseguir atravessar. Vou colocar pra cá. Vou pegar rapidamente aqui pra cá. E aqui no canto. Vamos lá um CG agora, tá, pessoal? Eu vou cortar os CG aqui pra gente deixar o vídeo mais curtinho e mais um monte, por favor. Vou subir aqui. Também vou pular essa CG, tá, pessoal? Assim que o jogo permitir eu vou pulá-la. Pra gente seguir logo aí realmente por objetivo. E aí a gente vai acertar com a cabeça com carinho. E aí a gente vai acertar com a cabeça com carinho. E aí a gente não vai perder tempo aqui, tá, pessoal? Porque eu tô com carinho aqui. Passando exatamente como eu fiz aqui. E aí a gente vai ficar com carinho aqui na verdade! E aí a gente vai ficar com carinho aqui. E aí a gente vai brincar. E aí a gente vai bater bem. E aí a gente vai descer... E aí? Pessoal, não esqueçam de pular Bom, então é isso, pessoal A gente conseguiu aí, com êxito Concluir a nossa primeira fase Do modo Netadcon de Rise of the Tomb Raider A gente conseguiu aí Mais de 450 mil É mais do que o suficiente Tá bom, pessoal? Lembrando que se o vídeo ajudou Não deixem de curtir, tá? Se você é novo aqui, se inscreve também no canal Compartilha aí com os amigos que também estão atrás da platina do jogo E até o nosso próximo vídeo Tchau!